Oito novilhas tabacuã puras, todas de inseminação, agora é boa de verdade, tem oito, de melhor a melhor, todas branquinhas, tá vendo ó, esse presta, essas aqui dá oito matriz pro caba tirar retrato, quer ter raça, a grossura desse gado, e bem mansinha, nunca vi uma novilha mansa desse tanto não, nunca vi um gado mais manso do que esse não, o caba entra no meio delas ó, tem nenhuma com cosca não. O gado manso, agora é boa prestando, é de melhor a melhor, acabou olhando pra um é boa, as outras é melhor, aí tem raça, é oito novilha filé, aí, ô ô ô ô, aí, 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 ô ô ô ô, aí ô 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 Oh! Será que presta? Ah! Oh! Toma outra! Ah! Oh! Oito capas de revista!